Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo vai ser sobre partículas. Eu vou falar sobre partículas 3D, mas tudo o que eu falo aqui também vale para partículas 2D. E essa daqui vai ser a partícula de hoje, esse indicador. Vai ser bem simples, ela só vai para cima, tem uma direção. Então vamos lá, deixa aquele like que ajuda bastante o canal. Se você quer mais vídeos como esse também, comenta aqui embaixo. Se você não for inscrito também, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Bom, eu estou aqui no Agudo, essa é a partícula que eu acabei de mostrar para vocês no meu projeto. E se você não acompanhou esse projeto, vou deixar um card aqui em cima com a playlist desse jogo 3D que eu fiz para vocês. Acompanha lá que é bem legal. E eu vou fazer ele do zero aqui, então eu vou abrir um novo nó. Vai ser uma partícula 3D. Vai ser essa daqui, GPU Particle 3D. A CPU é a mesma coisa, a diferença é que a GPU vai ser processada na GPU, na plástica gráfica. E a GPU no processador. Tanto faz, a Agudo vai gerenciar para você, mas eu prefiro GPU. É mais performático. Bom, aqui está o nó base, vai ser uma GPU Particle 3D. Tem esse cubo aqui, que vai ser a área da partícula. E eu vou explicar rapidamente. Mas antes, a gente vai precisar de um asset, um modelo 3D. Se for uma partícula 2D, você vai precisar de uma imagem, no caso. E vamos lá. Por exemplo, eu vou usar um ring, um anel. O que eu fiz no Blender é muito fácil. Não vou dar um tutorial de como fazer isso, mas é só adicionar uma mesh aqui. New mesh e essa daqui, toros. E aí você vai abrir esse menuzinho aqui e vai conseguir mexer no raio dela. E também no número de segmentos e tudo mais. Eu fiz assim e exportei. Eu vou deixar 0.8. Eu vou disponibilizar esse arquivo do Blender. E também o arquivo que eu vou gerar .obj. Que eu vou usar na Agudo para vocês. Então, quem quiser alterar o tamanho. Vou deixar esse arquivo aqui. E eu vou deixar esse aqui também, que eu vou exportar. Então, eu vou dar um export e eu vou dar um .obj, porque é mais simples. Ring versão 2. Aí dá um export. Então, tá aqui. Eu exportei para cá. Tá aqui a minha mesh. E aí a gente vai começar aqui a fazer. Primeiro eu vou dar um nome. Eu vou dar ring indicator versão 2. Tudo errado, mas é isso aí. Aí a gente clica nele aqui. E tem essas opções aqui, né? Vamos lá. Emiting. Você vai desligar e ligar se ele está emitindo. Amount é o número de amostras, né? O número de anéis, no caso, que ele vai emitir por segundo. Que está aqui, ó. Lifetime. Então, aqui vai ser 8 por segundo. Vamos ajustar. Eu quero 2 a cada 2 segundos. Ele vai durar 2 segundos. Então, ele vai sair do ponto 0 e vai subir em 2 segundos. E 2 por segundo. One shot é se você quer que ele imita só uma vez e pare. Então, tipo, vai emitir só 2. Mas eu não quero. Quero que ele continue emitindo. E eu vou deixar 60 FPS porque eu estou fazendo esse jogo para o computador. Aliás, eu fiz esse jogo para o computador. Mas tudo bem. É... E colisão não vamos mexer. Drowning também não. Trails não vai ter trails. Process Material é importante. Que vai ser o material em si. Então, a gente vai criar aqui, ó. Uma nova partícula. E vamos configurar ela. Mas antes, essa partícula precisa desenhar. E aí, para configurar o desenho, que é o objeto. A gente tem que adicionar aqui nesse Draw Paces. Tá vendo? Tem a opção do Pace 1. A gente só tem 1. Pode ter, acho que até 3. Se eu não me engano. Tá? Materiais. E aí, em vez de a gente adicionar uma nova aqui, ó. A gente vai dar um Quick Load. Aí eu vou procurar aqui, ó. Esse aqui que eu acabei de criar ali no Blender. E vou importar. E ele já tá aqui. Ele tá caindo ali pra baixo. Mas o mais importante é que a gente já adicionou o material. Certo? Tá aqui o nosso material do Blender. Então, vamos voltar na partícula, né. Eu adicionei aqui rapidinho, só pra gente ter um... Só pra gente ver o que a gente tá fazendo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Tá caindo pra baixo. Que é do que ele suba. Então, a gente vem aqui na aceleração. Vem em gravidade. Tá vendo? Gravidade. Tá gravidade, que é menos 9.8 metros por segundo. Vamos botar 1 aqui, ó. E aí ele vai subir, né, gradualmente. Certo? É uma aceleração. Gravidade e aceleração. Você pode mexer na aceleração linear. Na aceleração radial. Mas, por enquanto, isso aqui é o que eu imaginava. Deixa aqui. Vai ser bem simples mesmo. Aí, agora, eu quero colocar a cor, né. Então, vamos colocar a cor. Pra isso, a gente poderia fazer no Blender. Em vez de colocar um material .obj, que é só a mesh, né. Tipo, é só as coordenadas do desenho. Eu poderia fazer um .gltf. Que é o que a gente fez ali pro GoBot, né. Pros nossos assets, que já tem o material incluído no arquivo. Aí, a Godot vai ler o material. Mas, eu fiz lá rapidinho. Tipo, eu fiz isso daqui em 5 minutos. Até menos. Se você for o expert no Blender, você faz aí em 3 segundos. E a gente pode dar um override no material, tá. Por enquanto, o material, esse cinza aqui, tipo, é um material padrão. De nada. A gente vem aqui, então, na geometria. E manda um material override aqui. E vamos construir um material standard. Ó, já ficou branco. Que é a cor da bolinha aqui. A gente clica na bolinha e vamos mexer. Eu quero que ele tenha transparência. Ele vai ser um anel que atravessa as coisas, tal. Na minha cabeça, eu quero que ele seja transparente. Então, eu venho aqui e ligo Transparence Alpha. Que é o mais comum. Aí, eu vou fechar isso aqui. Não quero shading, vertex color. A gente tem que usar o albido, tá. Que a gente vai mexer na cor do material. Como se fosse uma cor cru. É, o albido. Aí, então, a gente abre o albido aqui. E coloca. Eu quero uma cor que é FFB300. Aí, eu vou copiar isso aqui. Que eu vou usar depois. Aí, já ficou do laranja mais amarelado aqui. Que é uma cor que eu testei e ficou bom. Não quero textura. Tá, textura também é uma das coisas que vem lá no Blender. Quando a gente importa. Então, eu deixo aqui. Eu não quero que seja um material metálico. Nem tenha rubness. Que é tipo, dureza. Mas, eu quero emissão. É, vocês viram no começo do vídeo. Aliás, tá aqui, ó. Que ele emite uma luzinha. Tá. Então, pra isso eu vou dar um enable. Aí, eu tenho que colocar a cor. No meu caso, igual. Então, eu vou dar um CTRL V aqui. Aí, a cor ficou igual. E aí, ó. Ficou um amarelo mais forte agora. Porque ele tá emitindo luz. E aí, pausa. Detalhe. Pra isso funcionar. Vocês tem que vir no seu Word Environment. E ligar o glow. Tá. Então, vem aqui. Ó. No seu Word Environment. Vem no glow. E dá um enable. Isso aqui é um child node. Tá aqui, ó. Tá vendo? Dá um enable no glow. Tá. Mesma coisa pro 2D. Se você quer que tenha luz. Independentemente se for o glow aqui de uma partícula. Uma luz ali de canto. Você tem que ter o Word Environment. E configurar isso também. Tá. Então, vale pro 2D, pro 3D isso daqui. Bom, voltando. Ligamos. Eu vou deixar aqui 5. Uma luz bem forte. Aí, vocês podem ajeitar do jeito que vocês quiserem. Bom, tem todas essas opções aqui. Mas a nossa partícula tá quase pronta. Eu quero deixar bem simples aqui. Só pra ter um começo. Pra quem nunca fez uma partícula. Então, aqui eu tô passando uma bem simples pra vocês. Aí, agora a gente vai mexer no alpha, né. Na transparência. Que eu imaginei que isso seria transparente. Pra não atravessar o nosso caráter. E ficar, sei lá, estranho. Então, a gente vem aqui. Em display aqui, ó. Isso dá partícula. Display. Vai ter aqui, ó. Color Curves. Curvas de cores. E tem aqui a opção do alpha. Pra gente fazer uma curva. E a gente vai criar uma curva nova. Eu vou clicar aqui. Aqui, ó. Curva. New Curve. E aí, eu vou clicar aqui. E vou desenhar uma curva. Tá? Eu vou desenhar aqui, ó. Zero. Aí, depois do meio segundo, ele vai pro valor 1. Então, 1 é 100% de alpha. Ou seja, vai tá 100% do material claro. Zero é 0% de alpha. Então, é totalmente escondido. Então, ele vai de 0 a 1 nessa curva de intervalo de tempo. E aqui, antes de chegar no 1, eu boto pra 0 de novo. E aí, deu esse efeito de quando tá lá em cima, ele desaparece. Então, ele... Quando tá embaixo, ele meio que aparece. Porque o alpha dá um brilho de 0 a 1. E aí, também, a luz... Eu poderia fazer acompanhando o alpha, tá? Mas, como eu tenho bastante luz e tal... É... Não precisa. Mas, se vocês quiserem, é só fazer a mesma coisa. Fecha aqui o alpha. Abre aqui, ó. A curva de emissão. E desenha a mesma curva aqui. Tá? E, tipo, meio que vai ficar brilhando, assim. Fica mais legal. Então, tem essa opção curva do alpha e curva da emissão. Tem mais algumas opções aqui. Como eu falei, né? Mas, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Já fiz tudo que eu queria na minha partícula. Ela tá exatamente como eu queria. Então, eu vou salvar. Então, aí, é uma questão de salvar e adicionar no seu mundo. Que nem eu adicionei aqui no meu level. Eu deixei indicando essa plaquinha aqui de tutorial. Além disso, eu adicionei um som aqui também. Bem legal. Mas, eu posso deixar aqui pra vocês. Então, eu vou deixar esse arquivo de som. Vou deixar o arquivo .obj aqui que eu acabei de fazer com vocês. Pra vocês importarem igual o tutorial que eu fiz aqui nesse vídeo. Também vou deixar o arquivo do Blender. Porque eu mesmo fui usar em outro jogo. E eu quis esse anel maior. Que eu usasse esse anel maior. Então, quem quiser mexer aí. No começo do vídeo, eu ensinei a mexer no tamanho também. Aí, dá um export como obj ou como gltf. Tá aí. Resumão de partículas. Eu quis fazer como 3D, mas também vale tudo pra 2D. É muito parecido. Se você entendeu isso daqui, pra 2D vai ficar bem fácil de fazer também. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Comenta aqui se você quer uma parte 2. Aí eu faço outra partícula 3D mais complexa. Ou se vocês preferem um vídeo sobre câmeras. Que foi o que um inscrito pediu. De como fazer um sistema de colisão da câmera. Pra ela não entrarem na parede. Então, comenta aí o que você prefere como próximo vídeo. Compartilha com quem você quiser. Vou deixar aqui também os links do LivePix.gg e do BuyMeACoff. Pra quem quiser e puder apoiar o canal. Que aí ajuda bastante a ter mais conteúdos como esse. Se você tem dúvidas, entra lá no Discord. Também vai estar o link na descrição do vídeo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E é isso aí.